Bom, pessoal, a gente vai agora com animais incríveis, né? Eles são sentinhos, bonzinhos, mas às vezes... Eu ainda acho que o animal não entende o que o ser humano fala, mas... Entende sim! Vamos lá, solta! Spanky, o papagaio, adora provocar o cachorro da família Brando com comida. A ave abusada consegue fazer um biscoito durar muito tempo com essa brincadeira. O pobre cachorro tenta lambê-lo, mas o pestinha verde o mantém na ponta de seu bico. Ei, Spanky, aceita o conselho? Deixe Brandon dar uma mordida no biscoito de vez em quando, cara. Pra que você não acabe sendo mordido por engano, hein? De um papagaio provocador a um rato folgado. Brando é um gato com um probleminha chamado Peanut. Aonde quer que Ron vá, Peanut vai atrás. O gato faz tudo o que pode pra fugir. Ele até revida de vez em quando. Mas Peanut acaba encontrando seu amigo. Isso é que é um pé... É, você sabe onde. Este é um pestinha que faz qualquer filhote de cachorro parecer manso. Você já ouviu o canto dos pássaros. Mas espere até conhecer Chico. O incrível papagaio cantou. Ele tem a voz de Ella Fitzgerald. Mas a mordida de um pitbull. Chico passa seus dias na cozinha de sua dona. Ellie Senfuegos, que mora no sul da Califórnia. Sim. Foi com ela que ele aprendeu sua música favorita. Um hit das Big Bands dos anos 40. Ellie e Chico estão juntos desde o dia em que seu falecido marido, Rudy, o trouxe pra casa ainda bebê, há 32 anos. E rapidamente ele mostrou a que veio. Chico passou horas com Rudy em seu escritório. E até hoje, sempre que o telefone toca, ele se lembra de seu velho amigo. Rudy! E Chico também recebe muitas visitas. Como os filhos de Ellie, os gêmeos idênticos, Dan e Rudy Jr. Cada um se comporta de um jeito diferente ao lidar com Chico. Dan gosta de brincar com o papagaio tentando provocá-lo. Quando Ellie sai de férias, Chico fica na casa de Dan. E nós já sabemos o que ele acha de Dan. Mas a esposa de Dan, Cindy, é uma das pessoas favoritas de Chico. Uma das poucas que podem pôr a mão na gaiola sem derramar sangue pela causa. Seria este papagaio o nosso bicho mais mal criado? Ou ele estará em breve nos palcos de todo o país? Aí pessoal, animais incríveis, bacana, né?